Essa partida tem que ter daqueles vídeos com a musiquinha, pai, vai o pequeno gafanhoto. Onde, onde, onde? Demorou. Não, agora você que escolhe. Ah, você gosta de treta. Olha, olha. Aí sim, hein. É nóis. Mudei meu nick pra Rito Treta. Rito Treta. Tá, então a gente vai cair na treta ali. Rito Killer. Isso aí. Vamos lá, hein. Tá faltando só a parte do Killer. Muita atenção no três, hein. Três. Já pulei. Pô, eu vi que você pulou, você tá nervoso. Que horas são aí, meu velho? Que horas são aí? 2h40. 2h40 da manhã? Aham. Minha nossa senhora. Eu fechei a live agora. Poxa. Graças. Rapaz. Aí na Síria, são... Na Síria. Aqui é... O Rito que mora na Síria, gente. É. No olho do furacão da guerra aqui. É, vi. Eu ia na padaria hoje, nem fui, porque... Tava rolando umas decapitações ali. Galera do Estado Islâmico. Gente, esses caras são Freud. É tudo nosso aqui, meu velho. Aparentemente sim, né? Não caiu ninguém, não. É isso aí. Tá gostando desse game também? Gosto, mano. É muito bom. É muito bom. Achou arma aí? Não, achei um capacete 3, o colete 2, mais arma. Nada que detira. Tem um micro-use aqui, ó. Pega aqui, ó. Vou te arrumar. Achei nada que faça piu-piu. Nada que faça piu-piu. É. Achei só coisa que... Pega a micro-use. Que defende os piu-piu. E mochila aqui, ó. Muximba. Vou descer pro terceiro andar aqui. Vamos lá que é nóis. Eita, lag. Sou de handgun. Só eu que tô com lag? É o que? Você fala de FPS? Não, não. Lag mesmo, de conexão. Lag, não. Porque tu tá na Europa, né, John? Eu acredito que seja isso. Não, mas tu não tem. O começo também é bem lagado mesmo. É, exato. Depois que você quer carregar o anúncio. Só vai. Se quiser mira, eu tenho aqui, tá? Não, até tenho. Até tenho mira já. Beleza. A escola é nossa, hein? Tem colete? Achei, achei colete dois. Mano, tem várias miras aqui, mas não tem arma. Tá, eu não quero colete. Você quer mira dois X? Eu não quero, não. Sabe os grama aqui? Dois X eu quero. Beleza. Vou pegar aqui pra tu. Não tinha o segundo que eu tô aqui no térreo. Qualquer coisa aí, a gente se ajuda. Só vai. Lotear o segundo? Exatamente. Ó, colete três aqui. Quer dizer, três não, né? Dois. É porque eu peguei o três. Ah, o dois eu já tenho. Beleza. É... Alguém falou pra mim... Desculpa, eu só li a mensagem, mas não respondi. Você me desculpa, a pessoa que escreveu. Fazer o momento parva, parva, aconselha, parva aconselha no momento white zype, mas aí, demorou. Gostei da ideia. Então vocês pedem um conselho. Vocês tem que mandar um áudio pra mim aí. White zype que eu mando conselho pra vocês. Deixa eu te falar. Você tem caça-pete dois? Caça-pete três. Nossa, foi mal aí. Você tá nervoso aí, não é? Sacanagem, hein? Red Dot, tu tem? Tenho, mas não veio uma arma boa aqui, mano. Tá, o estoque da sua microuse eu tenho aqui, você quer? Ah, aceito. É nóis. Acho que eu já lutei tudo se segurou na idade, né? É, o segundo tá vazio. Não tem mais nada não. Beleza, olha. A galera já tá mandando já áudio, já. Ela dá banho. É, rapaz, o momento... Deve fazer esse momento no WhatsApp, é uma zoeira do caramba também. A galera manda um monte de mensagem, mó da hora. É, eu já dou a da gaita. Conhecendo meus inscritos, sei que sou um banho de troll. Ah, pff. Mais não, né? Vambora? Ia ser engraçado, com certeza. Nossa. Você tá com coisinha do... Coisinha? Tá com... Coisinha do coisinha. Com a bundinha? Com a bundinha da Uzi? Ah, tô, tô aqui, ó. Bota a bundinha, bota a bundinha aí. Bota a bundinha, tô te dando a bundinha. Valeu. Só vai. Ó, vou te ensinar uma técnica aqui, uma técnica milenar. Certo, ó? Hum. Viu? Ok. Não consegue, né? Não consegue. Ei, não consegue, não consegue. Não consigo, Moisés. Consegue, consegue. Isso, garoto! Iê, vagabundo! Ó, tem... Tem esse prédio aqui agora. Vamos dar uma olhada aí. Mano, faltou uma arma decente, pô. Esse é 9 milímetros. Decente, eu tô com 210 munições. Pode ser 2 aqui. Não, já tem, já. Muito obrigado. A gente reparte os outros loot. Eu tô com mais coisa... Quer use? Quer use não, amp? Quer amp? Não, quero. Tem uma amp aqui. Tô pensando em pegar ela. Vou pegar ela. Pega aí, mano. Só vai. Tem a 12 de macho aqui, ó. É a de dois tiros? É, rapaz. Eu gosto dela. Essa é a cabulosa. Não gosta? Gosto, gosto. Ah, tá. Ela é xisque. Xisque nos últimos. Preciso de uma mochila 2. Tem 4x aqui, ó. Só não consigo pegar. Achei a mochila 2. Achou a mochila? Aham. Pegou lá... Pegou... Pegou a 4x? O que eu falei pra você? Não, tá em cima aí. Vou pegar. Tá aqui, eu consigo pegar agora. Aqui, ó. Como é que você tá de bandagem, medkit? 5 bandagens, 4 energy drink. Peraí. 4 energy drink? Uhum. E penkila, você tem? Hum... Não. Aí. Tá, beleza. Pegou esse outro energy drink? Peguei? Peguei. Tô com 5 agora. Nós. Fechou. Ó, o ciclo tá aqui do lado. Tá de buena. Quer tentar ir nos prédios? Ou tá de boa? Mulher dos prédios. Ou tá de boa? Não, sei que nada. Ó, tô vendo um cara aqui, ó. Tá um cara aquilo ali? Não, nossa. Foi mal. Ah, a gente pode talvez ficar no telhado aí e observando. Isso. Tem um carro aqui dentro, mano. Aqui dentro, mano. Na porta aqui, ó. Do outro lado. Aí do lado, né? Uhum. Demorou. Eu vou subir na laje? Pra ficar olhando pra aquele lado de lá. Sem ver alguém vindo de lá pra cá. Exatamente. Ué, nós, Carlos. Tamo junto, meu querido. O cara mais charmoso do YouTube. Que demais. Tiago, salve, par. Você conhece o JB Snipe? Virava qualquer dia fazer uma live com ele. Cara, eu não só conheço, como eu sou do clã dele. É. O que eu ia falar? Jason's Quest. Tô aqui em cima. Quer dizer, tô aqui embaixo. Quer avançar pros prédios. Prédio? Mas o círculo tá fechando. Dá pra gente correr rápido lá. Dá, dá. Pelo menos numa passadinha nessa casa vermelha, no outro prédio do lado. É, vai lá então. Eu vou pegar o carro e vou botar perto pra gente. Beleza, ura. Bandagem. Tô com 30 bandagens. Quanto você tem? 5, mas acho que não precisa mais do que isso, né? Ô, louco. Não é bom, pô. É bom você ter no mínimo aí 15. 15, 15 ou 20. De 15 a 20, porque se você tomar dano possível, você não precisa usar o seu medkit, entendeu? Hum, verdade. Ah, tô com uma 8x aqui, cara. 8? 8x, Luz. Seria bom uma car nesse momento. É, achei um fist-aid aqui. Ah, não, ninguém veio, só ficou a gente mesmo aqui. Caraças. Mas escutei muito tiro pra esse lado aqui, ó. E essa porta aberta? Ah, não, ninguém veio. Pra ver esse lado aqui, não. Acho que tem do lado de lá, do outro lado. Oxe. Ó, Grock. Nossa. Experimentou a Grock já? A Grock, não. É, bicho que é nervoso, hein. Nossa Senhora. Tem LP, meu bem? Tem LP aí? Porta aberta? Ah, essas portas de baixo que foi você. Eu já tô aqui. É, vai em outro. Vai em outro? Vai em outro prédio. Não, vai outro prédio Então beleza, eu vou lá Aqui não tem quase nada, só tem dois andares Tá, abri de novo a porta que é nóis É o que? Que isso, mano É o que é legal, hein, Parva Marca qualquer dia com ele, então Seria top demais ver vocês jogando, pois é Eu disse pra vocês, ele é um pouco sem tempo, cara Tipo assim, ele troca Ele troca a noite pelo dia Então fica meio difícil de falar com ele De jogar com ele Se eu quiser jogar com ele, eu tenho que entrar mais ou menos meia noite Meia noite não, pra mais ainda Umas duas horas da manhã O bicho é O bicho trocou a noite pelo dia Ah, sim Parva Oi Olha o cara E esse carro é você? Não, tem carro aqui Minha esperança é achar uma car Ó, já vou rodar um penkilo aqui que o negócio vai pegar nóis Roda dois penkilo aí, quer dizer Que é nóis Eu vou rodar um só Ó, jogar squad, Parva Tá eu e o Static na fila Ô, Daniel Eu tô só duo hoje, meu querido Desculpa Duo e solo Falando em squad Você já jogou squad? Squad? Já joguei Já joguei um pouquinho Ah não, peraí Qual squad? Você fala do... O jogo chamado squad Ah, não Não O jogo squad Nunca joguei Tô descendo aí Tô nos fundos do prédio Só vai Eu comprei esse squad na promoção do Steam Joguei, cara Joguei bem maneiro Muito bom Quanto que é? Quanto que ele tá? Ah, não sei Não, já não tá mais na promoção Tava na promoção Ó, na frente Parva Na estrada esquerda Na estrada esquerda Na estrada esquerda Subi no morro? Não, achei que eles estavam aqui Parecia E aí, vamos pra onde? Só vai Fiz a marcação do Amarilho ali Conhece o Amarilho? Amarilho? Partiu É É nois Salve, Fernandinha Salve, gorila Rapaz O FPS aqui caiu bastante, viu? Pra você também Tá caindo ou não? É, deu uma caidinha dentro da cidade Não tava caindo desse jeito Eu vou precisar Vou precisar voltar As configurações de antes, cara Porque Tô tentando deixar a resolução Um pouco maior Mas tá prejudicando no game É ruim jogar assim Uhum Para FPS, né? Pássimo Pássimo Tem que ser no mínimo Mínimo, mínimo 60 Eu prezo muito O desempenho do jogo Uns 40 Até dá pra jogar, né? Não mais É, então Menos que isso Embaçede É, depois dessas casas aqui? É É, bem lá Isso Bem depois Exatamente Opa Ó, um carro aqui Foi tu que atirou? Foi Ai Tá botando medo nos caras Tá botando medo, né? A gente ia me dar uns caras aqui, né? É aqui que você quer ficar? É, marquei Que é mais próximo do circo Tá aberto, viu? Cuidado Tá aberto Vamos botar moral então Chegado Dando tiro Vem nessa casa que tá aberto aqui Motolóvelis Acho que é supply, hein? Supply cai bastante aqui também Ó lá Falei? Supply 30 Caiu aqui? Exatamente Caiu perto? Ah, de cá vai ser rapidão Tomara Ó lá Tá vendo? Ó vai Fala aí, meu querido Boa noite Tamo junto Seja muito bem-vindo, meu velho Fala, meus queridos O povo e o Jarva Você conhece o povo e o Jarva? Não Você conhece o jogo e o Parva, né? Mas o povo e o Jarva O povo e o Jarva não O povo e o Jarva é complicado, rapaz Ó, tem um cara vindo de frente aqui pro carro Aham Tá, tá lá, Parva Tem sniper, Browser Pega, pega que eu dou cover Tá, beleza Cuidado, cara, agacha Pega a cover É Vai, vai Eu vou tacar smoke Tô vendo eles Pega o carro Não, pega o carro Pega o carro e vambora Vai Ai, 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 ai Vou cair Caraca, vai cair mesmo Vai embora, só vai Volta pra onde a gente tava Isso Caraças Boa, boa, boa Pegou o que? Era sniper? Não, era grosa Grosa? Qual é grosa? Ah, a nova, né? Grosa é a nova arma Isso 7612 Beleza Para lá onde a gente tava Que lá tava livre Não tinha ninguém não Exatamente Ficar naquele celeiro ali em cima Ali, ó Prontes Estou aqui Estou aqui Preciso de 762 Se tu tiver sobrando aí É nóis Tu tem quantos? Tenho 60 balas de 762 Que é da Bagagem Colocar com 30 na agulha E 60 sobrando Ah, tá Não, beleza Os dois tá ruim Aqui em cima tem Beleza Aqui no meu pé tem Valeu Ó, o ciclo fechou Não tá muito no centro Mas tá bom aqui Vamos ficar bem tranquilo Por bastante tempo Uhum O outro X aqui Tem 4X? Tem, né? Tô, tô de 4X A gente vai fazer o seguinte, ó Uma coisa que eu costumo fazer Ó, vou dropar um kit aqui O cara vai subir, ele vai ver o kit E vai tentar lutear, tá ligado? Ah, é? Você fica quietinho Mas quando o cara subir A gente pega ele Eu posso te falar uma coisa? Hum Eu chamo isso de Mad Trap Mad Trap, então Mad Trap Isso aí já Nossa, isso aqui já Normalmente eu uso também essa técnica Opa, só tem uma coisa Você vai ter que segurar um pouquinho Que eu preciso no banheiro fazer um xixizinho Piririm Pompom Vai lá que é nóis É gasta lá, mano Rapaz, vou ter que segurar Além do cara ir Eu vou ter que segurar Vou ter que segurar o xixi dele É isso que ele quis dizer? Ou ele quis dizer que eu vou ter que segurar aqui a barra? Eu não sei Rapaz Eu queria segurar lá, velho Poxa, mas ele mora na Europa Então tá complicado E a coisa fica complicada pro meu lado Carregador estendido Eu vou pôr o carregador estendido aqui na grossa Ixi, ele pode tomar dali, ó Eita, pariu Eu tenho que proteger ele A contenção da proteção Voltei, voltei Você tá de volta? Voltei Porra, louco, meu Tem mais 7.62 aí atrás De você, né? Ou essa é a 9mm? Perdão, não entendi No seu pé ali Mas essa é a 7.62 ali naquela shot gun ali, não? Ou é a 9mm? Não, é a 9mm Exatamente Ver se você consegue enxergar o drop aí Noite Goku Fala Goku, meu querido Seja muito bem-vindo, meu velho O povo e o Jarva O povo e o Jarva tá de volta Tá com o meu leite em pó O povo e o Jarva, meu Deus Imaginação dessa galera Dá dessa cabeça aí Esse cucuruto seu aí, viu? Dá Eles adoram, ó Carro, carro 300 Tá passando aqui atrás Foi-se embora Segura aí, par Salvamos Gostaria muito de um leite em pó também, viu? Só o povo e o Jarva aqui Que come O povo e o Jarva Meu Deus Ainda estou Maravilhado com Puta Só tem um pé aqui Puta merda, velho Gente, ele só tá peidudinha inteiro É o leite em pó, mano Um dia inteiro Eu, né, Camila? Nossa, velho Quando eu não sonhei a Camila Ontem foi a Camila Hoje ela tá de pó Eu ataca a noite, sou eu o dia inteiro Você passou perto dele Um cheiro de esgotos Levanta-se, ó Você tem que ver O que é ele? Mano do céu Parece um rato podre Dentro dessa bunda Pia Rapaz Não, e ele peida e fica quieto É pior Sabe por quê? Porque eu gosto que a pessoa sente mesmo Tá ligado? Mas só aqueles caras Quando você... É porque não é quando ele é minha sogra, né? Os dois peidem igual Tem que puxar Gente, sabe quando você deita na cama Assim, ó Aí você cobra a cabeça Recoberta Porque tá frio Aí de repente Ele sobe E derrubar Nossa, que que isso? Então, é a gente Ai, Camila Ai, rapaz Não falo nada Mas a Camila explana logo Não, né? Pois é Nunca vi uma menina tão podre Parece que ela comeu urubu Tá ligado? Urubu Porra Eu não sei quem que é pior, mano Ontem mesmo a Camila soltou um, velho Que o Rui de gás Escutou Soltei, né? Eu não tô nem aí Então, pera aqui Tá aqui, tá aqui, ó Vai subir Quietinho, quietinho Não anda não, não anda não Oh, anda Tá subindo aqui? Vai subir Rapaz A mulher mudou o penteado Está maravilhinda Vamos lá, Camila Concentração, Camila Camila Não fique nervosa Ó, o cara vai aparecer Deixa ele pegar o Shhh Tá embaixo, tá embaixo Tá embaixo Tá andando Eles vão subir São dois? São dois Ah, vá Se peidar, será que mata? Vai subir, hein? Deixa eu ver se os olhos Deixa ele subir Quando ele parar no adkit A gente pega Uhum Tá subindo Tá subindo, tá subindo Exatamente, tá subindo, tá subindo Tá vendo ele? Tá Tá aí, tá subindo Aparece aqui, ó Boa Ué, morreu direto? É, morreu É só um Ele tem supressor, cara Posso? Pode, pode Obrigado Ele está de mochila 2 Já está pegando, né? Depois que peguei, né? Aí ele bota a cabeça ali Aparece outro na escada Aí Rapaz Morreu Rapaz, essa grossa aqui silenciada Deve ser uma delícia Olha como ela está bonita Ó, carro Nossa, demais Continua de olho Que eu vou olhar de lá Beleza Mano, acho que eu vou trocar essa K Por uma 556 Ó, estou vendo o nego descendo aqui, ó Está no 330 Não dá para não pegar Está sozinho Peraí, peraí Ele está tomando do 340 Peraí, 285 Ó, 762 Pega a 762 aqui Pega a 762 aqui Derrubei, derrubei Pega a 762 aqui Já pego, meu querido Matei Trocou? Vai pegar a 556? Uhum Ah, estou sem espaço Vou dropar 4x aqui, ó Ah, não Não, eu tenho É, vou dropar 4x Eu tenho Está com quantas energias de drink? Cara, eu estou com 5 Beleza Rapaz O que eu dropo aqui? Vou dar Ah, tá 45 O circulo fechou bem longe Mas está de carro Beleza Dropar 25 Caraças Não consigo Nossa, eu estou com muito Eu vou tomar uns Ah, tá Porque é bandagem Dois caras aqui Parga Vem aqui na minha janela Vem aqui na minha janela Beleza Pera só um minuto Aí Rapaz Eles estão deitados Eles estão olhando o carro Não, não Não aparece não Pera, pera, pera Eles estão exatamente aqui No 120 Tá vendo? Vamos pegar Estou vendo Estou vendo Vai Fica sentado Fica agachado Atira Levantaram Levantaram Vai Levantaram Atira que vara, viu Estoura tudo Estoura tudo, mano Vamos comer na bala Esses caras aí Aí sim Aí sim Tem mais um ali ou não? Não, são dois São dois só Nossa, aquele bagulho estoura agora Não estourava não Só varava antes Lá embaixo Passando lá embaixo Lá embaixo O nosso carro está aqui na frente Relaxa 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 Pera aí, meu bem Não dá Não dá pra falar agora Agora também está na final, meu bem Desculpa Não fique nervoso Olha a janela aí Quando der uns 10 segundos A gente desce 10 não 15 15 segundos a gente desce Rapaz Véi, melhor ir Até pegar o carro Até entrar nele Calma, calma, calma Passar o clear Vamos, vamos, vamos Só vai Uh Pedro, peça? Então caguei Falta só dois Falta só dois Assolera Doze Eu já avisto um cara nessa direção Vamos pegar aqui, ó Amarilho Amarilho? Ah, beleza Ah tá, eu vou contar o sonho que eu sonhei Na verdade eu sonambulei, né Que a Camila diz pra mim Ele é sonâmbulo Super sonâmbulo Ai, cuidado Cuidado Faz zigue-zague, manito Zigue-zague, sempre Sempre Aí, tá vendo? Ó Ui Eles estão fora Estão não Isso aí Aqui é um lugar ruim Se não é pegar o morro ali, ó Direita Direita no morro O que você acha? Não, esperando o próximo Ah, esse aqui eu queria ver O próximo círculo É pra lá pros caras ainda É Vamos parar no meio do mal Vamos dominar uma Não, uma casa não Para debaixo mesmo daquela casa Bem do ladinho ali Ué, fazer o que? Essa é fora do círculo Vamos entrar numa dessas aqui atrás, ó Aqui, ó Essas aqui são Essas aqui são dentro, ó Tá nessa branca aí mesmo Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás Certeza? É, vambora Acho que tem gente Tem não, tem não Ô, louco Mata do coração, não, meu, véi Funcionou, hein? Tá funcionando, né? Você rila aí, manito Faz as bandagens aí Vou fazer isso Por isso que é bom a bandagem Pra danos curtos, né? Faltam só oito, Parrava Só oito Nós e oito Já tamo no top 10 Já passamos no top 10 Já passamos, já Faz tempo Tem que olhar essas casas de trás aí Que a galera vai entrar aí, mano É Ó, tem um cara vindo pra nossa casa Grau, grau, grau Por aqui, por aqui Na minha janela, na minha janela Dois caras Estão bem no muro aqui, ó Estão bem ali, ó Deixei eles chegarem Estão ali fora, quer ver? Consegue ver? Não Estão tomando tiro 150, 150 Exatamente 150 Aqui, ó 150, tá No muro quebrado ali Estão bem ali, ó Então eles sabem que a gente tá aqui, hein? Essa casa com grade é muito ruim, cara Sim, sim, sim Fica de olho aí Eles tão vendo a gente, eu acredito Fica de olho no... Opa Tu que abriu a porta? Abri, eu abri, eu abri, eu abri Atualizou pra nós, cara A nossa casa tá dentro ainda Eles vão querer entrar Fica de olho nessa casa aí Que eu tô de olho aqui Eles tão atindo nem alguém Eles tão deitados aqui Na frente do muro Sete, hein? Eles mataram alguém Pra onde eu tô olhando Tá vendo? Ó, vamos pra essa casa vermelha, cara Dá tempo Nós sai pelo fundo aqui Os caras não vão nem ver Então vamos Tá mais dentro do ciclo ainda Tô ligado É Só que eles vão ver a gente, sim Ai Tem magic kit? Tem, tem Tão com três Ó, eles tão se matando na esquerda da casa ali Pra onde você entrou? Nesse lado aqui Aqui, aqui, aqui Ali embaixo Essa não tem dois andares? Putz, diversos dois andares Essa não tem A do lado aqui tem dois andares Ah, do lado tem gente Certeza Cuida de uma porta Que eu cuido da outra Aqui, aqui, ó É isso aí Vou ficar nesse quarto aqui Não, cuida da porta, mano Ligou do morro, ó Isso que eu ia falar Em cima aí Tô vendo eles aqui, ó Tá vendo, Andy? Grau Tá descendo 285 Pegou atrás da Eles vão descer agora Ó, tem mais um Eu sei que tá atirando? Sou Peguei um Boa, garoto Ó, na direita Peguei, mas ele não caiu, não Na direita aqui, ó Bem aqui do nosso lado, cara Tô criando os fundos aqui, mano Pra ninguém abrir aqui Eu vi ele, mas eu perdi o pixel depois Ele agachou Tá fechando, tá fechando Tá fechando Mas tá aqui, né? Tá dentro Ele também vai tá, cara Ele tá bem no cantinho Guarda a porta, mano Só isso Atravessou aqui Tão vindo aqui, eu acho Tá lá de fora Tão vindo aqui na minha janela, eu acho Eles tão arrastando Eles sabem que eu tô aqui? Uhum Faltam quatro Aqueles dois ali da frente Que a gente viu E esses dois aí Eu vou tacar uma Cara, tá na minha frente aqui Bem na minha frente, cara Tá aqui uma estona de sacanagem aí Só pra assustar O círculo fechou pra gente de novo, hein? Aqui, aqui Nas costas Nas costas Vai entrar, vai entrar na casa Nice, garoto Fecha a porta, fecha a porta Não, 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 morreu não Ele tá trocando tiro com alguém Não, ele atirou aqui na porta Cuidado, cuidado com a outra porta aqui atrás Na direita Matei, matei Boa, tem aqueles dois ali da direita agora, pá Tem mais dois agora Mais dois só Isso Nós dois e uma dupla aqui atrás da gente Eles sabem onde a gente tá Não, é nós dois e a dupla Sim, nós dois e dois Isso Nós dois e dois Ó, ó, ó Eles tão aqui atrás, mano Não fica parado, cara Eles tão deitados aqui no mato Eu vou tacar uma granada Vou cozinhar uma granada também Tá aqui uma smoke Eu gostei isso aqui de smoke, cara Isso E a gente pode sair pela porta dos fundos Eles tão deitados atrás desse muro, mano Uhum Vamos sair aqui? A gente vai ter que sair aqui Vamos smocar tudo aí Peraí, peraí, peraí Vai fechar Vou smocar tudo Calma, calma Ainda não Bicho, vai demorar um pouquinho Boa, boa Vamos Festa do Bob Marley Quer sair? Quer sair? I wanna love you Vamos, vamos, vamos Chegou Ó, ó Foi o... Uhuuu Boa, pá Vai, isso aí, moleque Que demais, moleque Aí sim, né É nóis Easy peasy Já comemorei antes Porque eu sabia que eu ia matar, mano Arregaçamos arregaçados Uhuuu É gasta, mano Nossa, 10 horas da noite Eu tô gritando aqui Meu Deus Boa, boa partida Boa partida Nice, cara Que veneno que é essa grosa silenciada, mano Meu Deus do céu É o quê, doido? Que jogo da Copa do Brasil